A Estância Flamboyant recebeu o selo ouro da Embrapa pela qualidade do leite produzido e a seleção de seus animais. Assim, o trabalho fica mais fácil, garantido e eficaz, com a agilidade da ordenha. No Curral, o sombrite está disponível para as vacas que ainda aguardam para serem ordenhadas e disputam a entrada no brete, local onde ainda recebem ração balanceada, com os suplementos necessários. A partir do momento em que se começa a preparação, uma cena muito comum é o pojo fazer esguichar o leite, mesmo sem nenhum toque ou estímulo nas tetas. Todo o trabalho é feito por Ana Paula, que explica que as atividades nas ordenhas normalmente são realizadas por mulheres, já que exige cuidado e delicadeza. Bom, quem toma conta do serviço aqui é a Ana Paula. Ana Paula, você está aqui há quanto tempo? Dois anos. O serviço é difícil? Não, eu gosto de fazer. O pessoal não é estranho? Às vezes vê uma mulher aqui tomando conta do gado? Não, porque a maioria de jordem, eles aceitam só mulher trabalhar. É mais delicada? É mais delicada, mais caprichosa do que homem. O primeiro passo é fazer a limpeza das tetas com uma solução que vai desinfetar. Depois, é o momento do teste da caneca, para observar se não há alguma doença que pode infectar o leite. Mesmo nesse momento, é a Ana Paula quem faz o trabalho. Não há auxílio de nenhum homem ou qualquer outro funcionário. Depois que terminou de tirar o leite, é preciso novo tratamento nas tetas, desta vez com iodo, que vai fechar os poros. É aqui que há o cuidado para não causar novas doenças e levar à perda do peito. A funcionária lembra que a ordem é feita duas vezes por dia, sendo média de 800 litros de leite no total. Os bezerros ficam com a mãe apenas nas primeiras 24 horas para mamar o colostro. A partir daí, vão para piquetes, que oferecem tudo o que eles precisam. As vacas leiteiras, quando parem, elas ficam só 24 horas com o filhote, que é o tempo para o bezerro mamar o colostro. Ana Paula, a partir do momento que passou as 24 horas, qual é o procedimento com o bezerro? Ele é amarrado, como vocês estão vendo. Fica 60 dias amarrados, mama 2 litros de leite por dia e depois de 60 dias são liberados para outro pasto, para comer. Aqui nesse caso, estão divididos os piquetes de acordo com a idade dos bezerros. É, isso mesmo. Esse que nós estamos é o berçário, depois ele vai para a maternidade. Não, maternidade é quando a vaca está preenha, presta a dar luz. Então é antes, é onde ela vai parir. É, é onde ela vai parir. Depois que o bezerro vem para o berçário. Agora aqui ele recebe o leite, recebe ração. Água, tudo cuidado. Remédio, tudo. Medicamento, todos. Todo o leite vai para o tanque do resfriador. Com a limpeza diária do curral da Ordenha, os dejetos não são jogados a céu aberto, mas vão para um tanque de tratamento.